Música Gente, tô de volta e a partir de hoje a gente tem um encontro todo domingo, onde eu vou estar aqui na minha cozinha fazendo um bate-papo sobre algum assunto relacionado a carnaval e também ensinando a fazer uma comidinha legal baratinha, gostosinha, rapidinha que a gente pode fazer em casa pra assistir os vídeos aqui do Mais Carnaval, claro né então já sabe gente, já curte o vídeo se inscreve no canal, ativa as notificações hoje a gente vai fazer uma receita especial, que é um arroz com cenoura e calabresa pra gente comentar aí o que esperar da Liesa pro próximo treino Música Música Rolou agora uma inerção na Liesa que vai valer pelos próximos 3 anos e eu vou comentar sobre isso e fazendo com vocês essa receita de arroz com calabresa e cenoura, eu já deixei todos os ingredientes aqui picados, nós vamos utilizar duas cenouras picadas em quadradinhos, eu piquei também uma linguiça calabresa, um gomo daquilo de linguiça calabresa quadradinho que tá picadinho, duas xícaras de arroz que eu já lavei, tá limpo tá gente só tá na panela porque eu vou utilizar o negócio pra botar cenoura e lavar a cenoura eu coloquei dois dentes de ar e uma cebola média eu gosto de cortar a cebola maiorzinha não gosto de cortar a cebola pequenininha não sei o que, eu não sei o que, eu deixo ela sempre um cubinho um pouco maior. Como que a gente vai começar? eu vou colocar a minha calabresa aqui na panela e eu vou fazer uma panela grande porque eu gosto de panela bem grande e espaçosa coloca a calabresa aqui na panela eu não vou colocar óleo porque calabresa já tem óleo então o que que eu vou fazer? eu vou pegar um pinguinho d'água e vou colocar aqui junto porque a calabresa vai começar a fritar, vai soltar esse óleo e não precisa da gente colocar mais óleo depois que botou a água, bota a tampa e deixa só um pouquinho pra calabresa dar uma... sair um pouquinho daquela gordura enquanto ela fica aqui eu quero dizer pra vocês não sou o dono da verdade, a gente só vai debater e conversar alguns assuntos temas não só meus, mas também dos membros do canal que puderam comentar e dizer o que que eles acham que é falho na Aliesa e pra você também ficar por dentro e decidir alguns temas nossos aqui no canal já sabe né, seja membro tem um botãozinho azul aqui embaixo, clica lá, tem dois planos você vai poder dar palpite e a gente vai falar de alguns assuntos aqui que vocês gostam um dos assuntos que aliás é muito criticado é a questão da comunicação não existe uma comunicação nem com o público ou com os próprios veículos de imprensa a Aliesa hoje ela não tem um canal no YouTube na verdade ela tem um canal lá que de vez em quando coloca uns clipes página no Facebook é inativa, site é inativo, Twitter é inativo, Instagram é inativo então falta entender que público é esse e chegar a esse público de uma outra forma até porque gente, o público de carnaval de hoje não é o público de carnaval que era antes né gente se a gente não pegar e cativar novas pessoas, o público não vai se renovar nunca e comunicação também com a imprensa, que é quem vive o carnaval procurar saber o que precisa melhorar nessa época aí, o que não precisa vou abrir um parênteses aqui e fazer uma comparação lógico com São Paulo São Paulo hoje, a imprensa tem um quadradinho, uma frisa onde eles podem assistir os desfiles então tem a sala de imprensa, eles podem lá assistir e volta, tem todo um trabalho que é feito para melhorar a estadia da imprensa durante os desfiles, que é uma coisa que infelizmente não tem aqui no Rio deixa eu só dar uma olhada aqui porque começou a cheirar e a fazer barulhinho viu que não precisou colocar água, não precisou colocar óleo, perdão foi só colocar um pouquinho de água que já começou a soltar óleo deixa mais um pouquinho ali, enquanto fica ali eu queria chamar atenção para um outro ponto da Liesa que a gente viu que é muito falha nesse período, principalmente nesse período de pandemia que ações que a Liesa fez para ajudar os profissionais de carnaval a Liesa praticamente ficou parada esse tempo todo esperando que alguém fizesse alguma coisa e muitos profissionais de carnaval que dependiam da verba de que a sua verba saia do carnaval passarem essa pandemia por necessidade inclusive a gente durante o ano passado a gente recebeu várias denúncias aqui no canal de profissionais e profissionais grandes, mestre Sali Porta Bandeira, cantor, intérprete, mestre de bateria que não estavam recebendo nem cesta básica das escolas, tem noção disso? a calabresa já começou a fritar, então o que que eu vou fazer? vou botar minha cebola e o meu alho tem gente que gosta de botar cebolando, mas eu boto tudo de uma vez e eu não vou deixar fritar muito, porque eu já vou botar o arroz aqui para o arroz dar uma refogadinha no meio dessa misturinha enquanto ele está assustando aqui, queria fazer uma citação para o Eduardo Paes quando ele informou que não iria ter carnaval no próximo ano ele chegou a falar que iria sair um edital de verbas para os profissionais de carnaval porém a gente ainda não teve nenhuma informação maior de como seria esse edital mas eu acho que é interessante pensar que esse edital deveria ter algumas normas a ser seguidas vamos pegar um exemplo de edital que acontece para peças de teatro, para cinema é um edital que a pessoa precisa descrever exatamente o valor que vai ser utilizado para tal coisa com quem, depois precisa comprovar isso, então assim a gente sabe que dinheiro no carnaval e o calote no carnaval são coisas que andam lado a lado então assim, precisa se pensar uma forma de se criar esse edital, mas também de fazer com que esse dinheiro chegue a quem de fato precisa, então aqui, já deu uma fritadinha, eu vou pegar o meu arroz que está aqui, bota o arroz, dá uma refogadinha no arroz olha, que cheiro que subiu junto com o arroz, eu vou botar aqui a cenoura e uma dica minha, assim, que é o que eu uso eu gosto de arroz parbolizado, porque eu acho que ele é melhor para cozinhar não sou muito chegado, arroz branco, branco, branco eu vou pegar aqui, um pouquinho de colorau só para dar uma corzinha, aqui, começar a cozinhar e um pouquinho de pimenta calabresa eu adoro pimenta, gente, então vocês vão me ver, botando pimenta, tem tudo não vou botar sal agora, porque a calabresa tem sal e agora a gente vai botar água vou pegar com essa panela mesmo, que eu estava aqui, para lavar o arroz vou botar água, que é tampar o arroz vou botar um pouquinho mais para cima e aí, eu vou dar uma dica minha, que eu aprendi depois de muito tempo fazendo tem gente que não faz dessa forma tem gente que faz de forma diferente mas aí vai de quem está cozinhando então o que a gente fez? botou tudo gente, esse arroz fica uma delícia vou tampar, esperar levantar a fervura para a gente aguardar, para depois a gente tampar só para fechar esse assunto aqui de ajuda aos profissionais seria interessante se a Liesa catalogasse os profissionais de carnaval porque num momento como esse que a gente está passando tanto a Liesa quanto as escolas saberiam exatamente quem trabalha, quantos trabalham e qual valor poderia ser utilizado caso viesse uma ajuda da prefeitura para cada profissional do carnaval enquanto eu estou esperando aqui o meu arroz levantar a fervura para a gente tirar a tampa eu acredito que falta também um pouco de transparência na Liesa quem toma aquelas decisões? como que essas decisões são tomadas? transparência em escolha de jurados transparência em como que é utilizado a verba pública e aqui eu queria abrir um parênteses que é uma coisa que eu vou jogar no ar a se pensar e quem sabe um dia a gente faz um quadro só sobre esse tema carnaval é uma festa que ela utiliza dinheiro público e eu sou totalmente a favor de investimento de dinheiro público em cultura porém se ele utiliza dinheiro público quem deveria gerir o carnaval ou gerir o desfile ou gerir isso não deveria ser a prefeitura ou o órgão público? por que isso está na mão de um órgão que não presta contas? gente, já ficou pronto a nossa primeira receita eu vou desligar o meu fogo vou jogar aqui por cima uma simbolinha cheiro verde pra dar uma corzinha e ficar super bonito e depois eu vou servir pra gente comer e finalizar o nosso assunto de hoje olha, agora você viu nosso arroz com calabresa e cenoura e eu queria terminar com a gente pensando dois tópicos o primeiro é será que não deveria existir um órgão que cuidasse de todo o carnaval? e a outra coisa é esse slogan o maior espetáculo da terra que a gente vê ele sendo citado há anos mas acho que a galera ainda não entendeu que o mundo evoluiu e a gente está perdendo o tempo Liesa, olha aí minha filha acorda pra vida 2021 meu amor estou eu aqui cozinhando e vocês estão aí ainda comendo biscoito com chá por favor agora vamos comer né gente, está muito lindo ficou ótimo não é porque eu fui eu que fiz não gente mas está maravilhoso então é isso se inscreve no canal agora e ativa as notificações porque a partir de hoje eu vou estar aqui pra gente cozinhar junto né com a sugestão de receita aí embaixo comendo também gente o que vocês acham que precisa melhorar? vai te faz e vamos botar água no feijão